Música Olha minha galera, olha o bichão aí Bichão aí Central do Brasil Música Música E você vai encontrar aquela delícia formato de coxinho Queijo com presunto minha galera, vamos lá Música Música Eita linda a hora aqui, salve lá meu povo Coisa linda meu povo Música 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 Pra não engordar Eu mude Lá no interior lá, o pessoal vende aqueles Esse aqui galera é um gel escama que vocês aí tem que montar para vender Cara Aqui ó, é sempre uma escola de peca Música Esse aqui Esse aqui Fala minha galera, fala meu povo, Maioção Pernambugano, está onde? Aqui no Calçadão de Nova Iguaçu, em frente, a estação de trem de Nova Iguaçu, meu povo, é isso aí, aquele forte abraço para a galera aí do Calçadão de Ibangu, o bairro mais quente do Brasil, aquele suco delicioso, aquela macacina deliciosa, que cozinha igual o papa, fica igual o papa, é lá no Ibangu, meu galera, forte abraço para todos vocês, tá bom? É isso aí, vamos mostrar aqui um pouco do movimento aqui do Calçadão de Nova Iguaçu, aqui se encontra várias barraquinhas, meu povo, barraquinha de açaí, barraquinha de boné, né, roça, sacolas, e o movimento aqui de Nova Iguaçu é desse jeito, não para, papa, não para, aqui você encontra barraquinha de chapéu, de boné, ó, tá vendo? Aqui é a Praça da Liberdade, minha galera, aqui tem a caixa da agência, olha lá, tem diários vados, tá vendo? E aqui o movimento é esse aqui em Nova Iguaçu, não para não, viu? Aí, ó, olha o trem passando lá, o trenzão. E aqui em Nova Iguaçu, você vai encontrar salgado de 1,99 centavos, tá, meu povo? 99 centavos, salgado em Nova Iguaçu, minha galera, olha aqui, ó, 0,99 aqui é o preço, coisa boa e barata. Agora eu vou experimentar aqui, para ver a qualidade do sabão. Boa tarde, moço. Oi, moço. Boa tarde, moço. Boa tarde, moço, isso aqui é uma franquia, né? Isso. Uma franquia, galera, tá barata, hein? Se a moço não quer ser filmada, vamos respeitar ela. Fica à vontade, moço, não filmar não. Só que a moço esqueceu de ligar a geladeira, hein? Tá quente agora, vida. E se não, amiga, se a geladeira tava... E é? Tava gelada, foi embora assim. Ah, acabou já, graças a Deus, entendeu tudo, né? Você é carioca mesmo? Eu sou de pé na mão. Você é carioca da gema? Coisa boa, né? Tá vivo a su mesmo? Tão joão de mergulho, terra boa, pra serra. Aqui é assim, pessoal, o movimento aqui... O calçadão da Praça da Liberdade é desse jeito, não para. O movimento aqui é que tá um paro, viu? É o dia todo. Vai até quase meia-noite, hein? Os comércios começam a fechar em volta de sete horas. Oito horas tá mais devagar um pouco, mas sempre tem movimento. Tá bom, minha galera? Olha aí, moço. Deixa eu comer um bicho desse aqui agora. Me ajuda aqui. Chega, meu irmão. Eu tava na filha da caixa ali, só por Deus. Aqui você vai encontrar aquela delícia, formato de coxinha. Queijo com presunto, minha galera. Vamos lá. É bem resfriado, hein? Olha. Tá vendo? Já vem pronto, hein? Aí você só vai frio. Só resolver o negócio da empresa. Vou deixar teando aqui. Vou em São Paulo ainda. E aqui, ó, cidadão. Delícia, tá gostoso. Olha, fritadinho na hora, hein? Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é, meu Deus. Olha. Fritadinho na hora aqui, ó. Só o filé, meu povo. É desse jeito. É isso aí, minha galera. É isso aí, meu povo. Nobre Iguaçu é desse jeito. Aqui ninguém dá modo, não. Esse negócio é cabalhar até a cueca. Aqui tem ranga de vários tipos, aí, ó. Banca de... Chapinha de celular. Tá pelinho, tô no frio. Aqui é o sucesso. Barraca aqui é o que mais tem. A filha da caixa ali é horrível, meu irmão. Açaí ali, ó. Banquinha de açaí. É só o ouro do Barangotó. Chapéu a todo preço aí, ó. Botão. Tapioca e companhia. Coisa boa, hein, rapaziada. Aí, pode divulgar o trabalho de vocês aí, rapaziada. Coisa boa assim. Aquilo no Calçandão, meu irmão. De Nobre Iguaçu. Olha só que coisa boa aí, ó. Tapioca. Vocês são do Nordeste. Vem pra cá, pra Nobre Iguaçu, ó. Tem aquela saudade, né, filho? Vem pro louco aí, tá? Olha, tapioca. Boa tarde, patrão. Aê, top 10. Ó, olha aí, ó. Bora. Já ralou ali a maçã da tapioca. Só fazer agora. Só fazer agora pra galera botar fome. Duas horas, daqui a pouco a galera encosta. É não, capitão? É, sério. Ô, moleque, mas... E aqui os sabores da tapioca, vocês fazem todo tipo aí, hein? Todo tipo. Aí, ó. Isso aqui, ó. Ó os cardápios das tapioca aqui, minha galera. Olha. Olha, queijo, coco, coco com queijo. Queijo de presunto. Queijo de tomate e manjericão. Olha aí. O preço mais alto é 13. O mais barato, 5 reais aqui na tabela, tá bom? Então vem a casa deliciar. Porque vocês que estão finitos, tem que comer tapioca. Pra gente não engordar. Aqui assim, o menino não parou coisa boa. É ser feliz, menino. É isso aí, mano. É isso aí. Valeu, moleque. Maio São Pernambucano, diretamente aqui do calçadão de Nobicuaçu. Mostrando pra vocês o que é bom, menino. Olha. Olha lá a bocada lá, como que é. Vai sair só o filé, hein? Olha aí, quem sabe é outra coisa, olha aí. O nome é ligeiro. É igual aquele rapaz da carne lá que pega o sal, né? E bota aqui assim, não. É, senhor. Mas é o mesmo jeito, velho. Tudo tá bravo mesmo, hein? Lá, um coquinho agora ralado. É desse jeito, minha galera. É assim que se faz. Todo mundo tem que lutar e batalhar pra conquistar o pão de cada dia. É não, comar? É desse jeito. Tá vendo aí, ó? E a tapioca, vou te falar, hein? E a bicha é grauda, viu? Olha aí. Vai. É paixão bújo, né, comar? Êêêê! Ô, comar, já comendo a tapiocazinha pra não engordar, tal. É paixão bújo. É o bújo. Pra ficar porra de fim pra vencer o dia, né? Que é correria, né? Que corre pro lado, que corre pra outro. Tem tempo de comer. Porque na capital, se ela derrota, os outros passam por cima. É desse jeito. E o menino aqui não para a minha galera. Olha. Que coisa linda, meu povo. Êêê! É, menino. Aqui é desse jeito. Aí tem mais ali um recheiozinho ali. E aqui é um pouco do movimento aqui da cidade de Nova Iguaçu. Estou aqui do lado do término... da estação Nova Iguaçu. O pessoal fica sentado aí, ó. No pé de pau. Esperando aí os compromissos. É desse jeito, minha galera. Oi, irmão. Acho que o alheio pode falar. Frango com queijo. Não, um dia só dá com o alheiozinho. E isso cancela, entendeu? Franguinho com queijo. Rapaziada, muito obrigado pela atenção e bom trabalho aí pra vocês, tá bom, irmão? Valeu. Um abraço. Um abraço. Aí os pernambucanos aqui diretamente da cidade de Nova Iguaçu. Rio de Janeiro. Olha o tamanho da fila. Aqui também nós encontramos aquela água, aquela coca. Né, batom? Aquele Guaravita. Só aqui no estado do Rio de Janeiro tem isso aqui. Lá de Pernambuco não tem assim não, sabe? Só tem essa de garrafinha. Guaravita dessa aqui é dois reais, hein? Dois. Ó, é. Boa tarde, patrão. Só na correria, né, pai? Na correria. Dez de cedo aí da batalha. Aí, igual lá no Pernambuco lá no interior lá o pessoal vende aquele gelo e botar em bebida, né? Só que o certo pra gelar a bebida é esse aqui, ó. Que é o escama, né? Esse aqui pra quem não conhece aqui, ó. Esse aqui, galera é o gelo escama que vocês aí tem que botar pra vender, cara. Aqui, ó. É tipo uma escama de peixe, tá vendo? É esse daqui o gelo escama. Aqui passa três dias quatro dias gelando tudo meu povo. Olha o tamanho da fila da caixa aí. Bem pequenininha a fila. Bem pequenininha a fila da caixa aqui, ó. É a Econômica Federal aqui de Nova Iguaçu. Aqui é Nova Iguaçu, minha galera. Nova Iguaçu aqui é desse jeito. Encontra de tudo um pouco os velhinhos ali atrás, ó. Jogando fazendo um joguinho de boas secar. Aqui, conta pé de mundo, ó. Tá à vontade ó, um monte de pé de... Olha aí, tá vendo? Água bebida aqui é Nova Iguaçu, minha galera. Aí, ó. os pezinhos de planta. Aí. Promoção aí, ó. Dez reais, tá vendo? Quatorze. Tem todo o preço aqui, ó. Só coisa boa aqui em Nova Iguaçu, meu povo. Olha aqui, ó. O bequinho aqui. É aqui, ó. O bequinho aqui que vai dar acesso lá ao calçadão de Nova Iguaçu, meu povo. Vocês vão ver lá. O calçadão. Ontem vocês viram o calçadão de... bambu. Olha aí, muita loja. Um lado e pro outro. E tudo um pouco aqui. Calçadão aqui. Olha aí. Aqui é desse jeito, não sei. De tudo um pouco. Olha aí. como é que é o nome aí? Aquela cinzenta tá no beco. Sai no outro. Só o outro. Vou pra aqui, ó. Pra venda. Precinho barato. Tá vendo? Shortzinho. Nova Iguaçu é o palco. Aqui é o calçadão, ó. Nova Iguaçu aqui. Calçadão, olha. Calçadão Nova Iguaçu aqui. é o principal. Lá na frente é a praça. Agora aqui é o dia todo dia assim, esse movimento. Movimento do calçadão aqui de... Do Rio de Janeiro é desse jeito aqui. Não para não, viu? Olha aí, ó. Aqui é assim, aqui. Vamos ali na praça ali, né? Aqui é o calçadão. Calçadão de Nova Iguaçu. Eu vou matando a saudade de vocês que estão por aí. Boa tarde, patrão. Só vendo os preços aí, né, patrão? Coisa boa. Aí. Café. Vai estar pegado, patrão. Ó. 50 reais por 29 reais de 99 reais do cajinho com controle remato. É isso aí. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Aqui tem pipoca com força aqui em Nova Iguaçu. Ó, o carrinho da pipoca. Boa tarde, patrão. Boa tarde. Ó, o carrinho da pipoca aí, ó. Com força aqui em Nova Iguaçu, né, galera? É pra cá que faz pipoca, olha. Ô, coisa boa. A pipoqueira bota pegada aqui em Nova Iguaçu, viu? É desse jeito. Aqui, minha galera, aqui no calçadão de Nova Iguaçu, encontrei aqui uma linda pessoa. Uma vendedora. Uma grande pessoa aqui na região, vendendo relógio, olha. 40 reais. É o relógio. Ele é registrado a água ou não, patrão? É, né? Então, ele é registrado a água, pessoal. Pode molhar. E esses aqui? O preço desse aqui tá quanto? 25. 25, 30 e 30. Ô, coisa boa. Aqui é preço, é qualidade no calçadão de Nova Iguaçu. Dá muitos anos você vai trabalhar aqui, né? Trabalho aqui três anos. Olha aí, tá vendo que graças a Deus? Trabalho aqui no dentista e olho pra ela. É isso aí, a gente tem que ter coração, né? Um ajuda o outro. Um ajuda no outro, estamos no calçadão mesmo. É mesmo, é. Mas você quer mandar um forte abraço pra galera? Um abraço, tá bom? Isso. Então, isso aí, meu povo. Muito obrigado pela atenção, meu. Vou trabalhar com a senhora. Obrigado. Aqui é o calçadão de Nova Iguaçu, meu povo. Aqui assim o dia todo. Até em 8, 9 horas da noite. Depois de 10 horas pra frente, que começa a diminuir um pouco aí. Tá bom? Mas aqui é desse jeito aqui, ó. Calçadão de Nova Iguaçu, minha galera. Aqui é a praça de Nova Iguaçu. Aqui é uma praça. Ali, ó. Feira do livro. Tá vendo? Só o ouro. Continua movimentado aqui, viu? Aqui é a entrada principal da feira. Ó. Você vindo aqui na Nilo Peçanha vai entrar aqui. Aqui é a principal, aqui. O movimento aqui no calçadão de Nova Iguaçu, meu povo. Agora aqui é o dia tantinho assim, tá bom? Se inscreve, comenta e compartilha, minha galera. Aqui, ó. Vem fazer livro pra ler. Teu conhecimento. Você encontra. Aqui no calçadão, na praça aqui de Nova Iguaçu, meu povo. Isso é Rio de Janeiro, hein. Aqui tem uma banquinha aqui só de boa. Galera da limpeza aí, ó. Trabalhando. É isso aí, gente. É isso aí, minha galera. Me seguidores, aquele forte abraço. Ele é também daquele de Nova Iguaçu, perro. Henrique de Janeiro. Boa tarde, patrão. É isso aí, boa tarde. É artesanal isso aqui. Isso aí. É a sua pessoa mesmo que mete a mão no aço. Faz qualquer nome, faz qualquer desenho. Qualquer coisa. Ô, moleque demais. Olha aí, tá vendo? Aí você... Trabalha até que é pra ganhar o dedo. Em cada dia, pra comprar o pão. É isso aí mesmo. Aqui, pessoal. Já tem a florzinha. Tem aqui no mamão. Mamãe, tá vendo? Olha aí. Coisa preciosa. Mamãe, viu? É da mãe que mora aqui. Isso, irmão. Jackson, Antônio, todos os tipos de nome. Vitória, Larissa, Fernando, Aóia, Laura, Sandra, Heitor, Mônica. Aqui tem de cadacar um pouquinho, viu? É. É. É, ó. Porta-foto. Então, é isso aí, meu pessoal. Vocês aqui do Nova Iguaçu, região que vem aqui fazendo... Marcando presença. Vem aqui na bancadeira aqui, ó. De frente do Bradesco. Próximo aqui, o calçadão. Aí sai por quanto uma pecinha dessa? Sai. Sai. R$15,00 é o preço. E esse porta-foto? Dois nomes é R$20,00. E esse é R$25,00. Esse maior é R$25,00, galera. Isso, R$15,00. É R$20,00. E esse é um nome só. Um nome só. Olha aí. Esse é R$15,00, tá? É isso aí, minha galera. Olha aí, a gente tá na cadeira de óleo, mas tá trabalhando. É verdade. Onde tá mole, né, meu tio? É isso aí. Já falta um tempinho já que tá na cadeira de roda? Dez anos. Atingiu o seu lado aqui, a direita, o esquerdo e a volta. Ah, você no caso, só um lado. Ah, foi o ABC. O ABC pegou o seu lado direito. Pegou o lado direito, a mão e o pé. É. Não consegue, não tem força. Mas não tem força. Não pode ficar parado, não. Tem que trabalhar, correr atrás, não é? É mesmo, é. Ficar em casa, moçando deságua, é. Não dá. É. Pô, e muito obrigado aí para a participação da pessoa, viu? Amém. Pra te saber. É isso aí, meu pessoal. Aí, ó. Valeu. Valeu. É isso aí, meu povo. É isso aí, minha galera. Segurança presente aqui, marcando. Presença. A nota de hoje. E é desse jeito. O movimento aqui não para, minha galera. Tá vendo aí, como que é aqui a bocada? Aqui é desse jeito, viu? Rio de Janeiro é aqui, viu pessoal? Calçadão do Rio de Janeiro. Aqui é do Rio de Janeiro. Aqui é o calçadão de Nova Iguaçu, meu povo. Aí, a segurança apresenta. Aí, os polistas do Rio de Janeiro. Caga o couro. Que é assim, né? Todo mundo fazendo seu negócio. Negociando. Entendeu? Chá de boa. Calçadão aqui. Pedra do Rio de Janeiro. Aí, garçom. Aqui é assim, olha. Vai encontrar bolinha para a criança ficar feliz. E aí, patrão, boa tarde. Há muito tempo aqui trabalhando no ponto. Mas faz muito tempo que trabalha aqui. E as criançadas, quanto que é um bicho desse? Trinta e cinco reais e você faz a alegria da criançada, meu povo. É bolha com força. Olha aí, olha. Olha que coisa boa. E esses balãozão aí? Aqui de tudo um pouco, né? Aí você trabalha aqui já há muitos anos? Trabalha há muitos anos aqui? Já tem mais de dez anos que você está trabalhando aqui, né? Ô, coisa boa. Ela está conhecida no calçadão de Nova Iguaçu, né? Tá certo. Olha, bom trabalho aí, meu povo. E a criançada aqui, olha. Vê que é uma criançada aí, olha. É isso aí, galera. Valeu! Aqui é Nova Iguaçu, meu povo. Carrinho da pipoca. Carrinho da pipoca é aqui, ó. Floga, gangue e tudo. Calçado estava aqui em Nova Iguaçu. Aqui é desse... Vou botar pegada aqui. Tudo feito. A CIDADE NO BRASIL O edifício grande É isso aí minha galera, é isso aí meu povo Fica todos com Deus, um forte abraço Aqui é um pouco da calçadão Aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Então é isso aí Só que eu vou mostrar Isso para vocês, tá? Fica aí, acompanhando Que vem mais vídeo por aí, tá bom? Vem mais vídeo Por aí Para vocês acompanharem no canal Do Marício Pé Acabucano Marcando a presença Aqui, Nova Iguaçu Aqui é desse jeito Aê galera, meu povo Aqui no calçadão de Nova Iguaçu Você encontra Fruta diferenciada aqui, olha Aqui é desse jeito 29 29 74 É igual a Elixir Esse aqui está quanto? 3 por 10 Obrigada, está vindo A felicidade está vindo É isso aí Aqui tem um quebra-cama, viu? Quem comer isso aqui de noite Quebra-cama na Ruma Arena É o quebra-cama, comadre É mesmo? É, é Se você comer Se você comer a milho de noite Coitado do marido Quebra-cama, comadre É verdade ou é mentira? Olha, 5,6 milho de noite Vai Isso aqui vai dar merda Olha, eu dei Gente, eu acredito Que a Boticaba dá tanto A Boticaba Olha, hoje em dia Olha, já a Boticaba Aqui na banquinha dele Aqui, pessoal Boa tarde, patrão Será que correria, né? Para isso aqui Eu sou o mesmo que está de ruim Está novo Está novo É, a Boticaba Olha Isso aí é até móia Ela é igual a pinha Só que ela é mais docinha Caju para tomar uma dose Com pintu Ela é igual a minha O quebra-cama aqui, ó Tradicional, quebra-cama É E essa fruta aqui É o que, meu irmão? Pode botar aí Pode botar Está vendo que negócio Vai botar Jamputã Que é? Jamputã aqui, ó Tem jamputã Aí Sai por conta A bacana dessa Olha, Dona Tânia Fizeram com isso aí? Aí é uma bacia dessa Você sabe por conta aí, irmão Jamputã É aqui assim, ó O vendedor aqui Não tem negócio não Ele faz Um é dez Duas é quinze reais Para acabar Para levar Tem jaca, amiga Tá bom? Tá Olha aqui, ó Tem a jaca A jaca aqui, ó A jaca Está dez no pedaço Dez reais um pedaço Da jaca Está dura aqui, ó Tem três Você escolhe aí, ó Tudo está dura aí Dez reais Aqui é Nova Iguaçu Do calçadão de Nova Iguaçu Aqui tem de tudo um pouco, hein E aqui tem também O cupuaçu Diretamente lá do Pará Isso aqui vem do Pará, né Não, é Isso aí é de Manaus Manaus Diretamente de Manaus É cupua, é? Cupuaçu Cupuaçu, minha galera É E aqui é a famosa graviora Gravihora Sai por conta A bichona dessa? Dá setenta É quanto preço, meu irmão? Fala aqui agora Setenta reais, bicho Caramba, a minha Chega a ser engraçada É, mãe Caramba Dá saído por setenta, é? É setenta É Tá vendo a boagada aí, tá vendo? Ah, tá caro Setenta reais Agora, que negócio é isso aqui, meu irmão? É pitai É pitai O rapaz foi lá no shopping Mandou a moça fazer um sorvete de pitai, meu irmão Pitai Uma só sai por dez reais a pitai, né? Três por vinte Três por vinte Então ganha um Ô, vai pro você Bom de preço Só não...